Tchau, boi tchoto! Ele é Jesus Irico Caifás, o Aipí de Toro, Roma, pediu, bom e me dê o governador, o Aiká. Judeu dogue era tuvadiago, tuvadaia e páscoa de curiaino. Judeu dogue e me dê aque era tu do turgado, tuaduno, tuadai de, não me riquede. Judeu dogue era tuvadiago, tuaduno, 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 tu antir e caro tremano forma e medira uaito no boi medira curirio e ele pilatos e maro retu e bu tora bau adu ká não judeu dog medir a ge e toge do mago e a core no pao imedulore a o imedulor pegal e o pau no judeu dog e medir a ge e gore O que vale a pena? Eu querohar com a gente a gente que a gente não sabe nem se apurar aqui. Eu querohar com a gente, a gente está aqui na integração. Mare Pilatos, agora. A gente não está falando sobre a manga, mas ainda não está a gente se apurou. E agora? Como é que Deus vai me derrubar, a cor é cheia. Chegao e a boa vida. O reado é que Deus vai me derrubar. Acá como é que Deus vai me derrubar. Amar como é que Deus vai me derrubar. Eu do acarém, mara Jesus, macore marigudo, tu imoduya e dude. Tu imoduya e papadri puga de adeo que de. Ai no chare Jesus bataru de atripu duir gado. Pilatos urturemu tu vaitu tuibagi. Tu magouvo Jesus de pugedi. Unarare di. Acore. Boa, ergade canana. Eu deu de game jaracurireu nure aquele gade canana. Jesus, acore. Aqui na caidre ardua vo. Ia boe e igoyana ere arduado. Pilatos, acore. Jesus, acore. Boa, ergade canana. Ia boe e igoyana ere imi. Mara o ue o motokedjeu caro gure imi. Boa, ergade canana. Ia boe e igoyana ere imi o e motokedje dukeje. Me atu li uge. Ergode moda e abo judeodogue imi jiragei. E cao tu gragui. Boa, ergade canana ere imi o gado. Mara o e carrega. Pilatos, acore. Boa, ergade canana. Jesus, acore. Ia boe e igoyana ere imi o gado. Ia boe e igoyana ere imi o gado. Ia hidruti ordo a boe e igoyana ere imi o jibwe. E via pagamodo e o daru dirugado. Mara, Pilatos, acore. Boe e igoyana ere imi o boquare. Boe e igoyana ere imi o boquare irugado. Nono, Pilatos, urutiebu torubawadukapugedje. Nono, judeodogue imi jiragei etai. Macore ei, acore. Ia hidua cara. Aui medu jaroppegare utje. Roppegare utje. E mandukare bita. Tawadara, páscoa, kejene, tare. Ida rooppegare utahutje. Baitioreupitje utuopugedje. Nono, tarayamagadure. Tia, tagayde kana. Iwa au judeodogue imi jiragrileu jesuim. Tawadji baitioreupitje utuopugedje. Mara, no judeodogue imi jirag e kudugodure. Egore. Bora. Ema carega. Tchedai tukarudji. Tchedai dure nou imi do barbaste. Au taudji baitioreupitje utuopugedje utuopugedje. Nau boe emagore bagaivo imi edire barrabas. Imedo ivogo kudureu nure ema. Ure boe evidou nure ema jamedo.